Bom, e aí? Que tal se a gente tirar umas dúvidas de colchões, que foram muitas dúvidas que a gente teve quando a gente foi comprar o nosso colchão e quem sabe tentar ajudar vocês aí a escolher o melhor colchão pra vocês. Então por isso a gente tá aqui na MyPlace. A MyPlace já apareceu diversas vezes, né? Sempre já falei dela lá no meu Instagram. A MyPlace é a loja que a gente escolheu pra comprar o nosso colchão, o colchão da Carol. Então a gente veio aqui pra mostrar pra vocês um pouquinho mais sobre esse assunto aí, tentar ajudar vocês na escolha. Fala aí turma, beleza? Tudo bom com vocês? Comigo está tudo bem? Eu espero que com vocês também, tá? Bem-vindos a mais um vídeo. Antes de mais nada eu já peço pra vocês, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações pra receber avisos sempre que tivermos um vídeo novo. E segue a gente no Instagram também. É isso aí pessoal, então como a Juliana disse, a gente tá aqui na MyPlace colchões. Como ela disse também, a gente sempre teve dúvidas quando a gente foi comprar o nosso colchão, né? E eu creio que essa dúvida, ela é recorrente da maioria das pessoas que vão comprar um colchão, né? Eles acabam tendo essa dúvida de qual a melhor opção, qual colchão escolher pra cada situação, pra cada pessoa, né? E nada melhor do que você conversar com o especialista. E por isso a gente tá aqui na MyPlace e a gente vai conversar com o Simão, que é o maior especialista da região em colchões. Ele tá escondido ali, mas ele vai falar com vocês já já. Vamos mostrar um pouquinho dos colchões aqui, ele vai falar pra gente o que é cada colchão, como funciona, pra que que serve cada situação, por exemplo, pra cada colchão com mola ensacada, colchão com mola sem ser ensacada, colchão de espuma, todas as informações, a gente vai trazer pra vocês agora. Bom pessoal, então esse é o Simão e ele vai explicar pra gente um pouquinho sobre os colchões, qual o melhor escolher. E eu acho que uma dúvida muito frequente aqui, que a gente teve e que eu acredito que você recebe muito é qual o melhor colchão, né? De mola, qual o tipo de mola e se de mola ou espuma, né? É isso mesmo, primeiramente boa tarde pessoal, sejam bem-vindos aí à nossa empresa. As dúvidas que surgem aí na maioria dos consumidores hoje em relação ao colchão, é justamente isso que ela mencionou. O colchão de mola ou de espuma, qual que é o melhor? Na verdade, não tem o melhor. O teu corpo é o que vai te responder, você deita e se sente mais confortável. O que eu posso garantir pra vocês é que assim, é hoje a gente trabalha com o que tem de melhor no mercado, tanto de espuma quanto de mola. 90% do nosso layout hoje são colchões de mola. Temos molas ensacadas, que hoje é mais tradicionalmente conhecida. Temos as molas mais reforçadas, a mola LFK, a mola Norma Block, nós vamos falar mais um pouquinho. Mas assim, o colchão de mola hoje é o colchão que tá mais em alta. Na maioria das lojas, 90% do layout é colchão de mola. Inclusive foi a nossa escolha, né? Nossos colchões são de mola. Excelente, colchão de mola, ele tem mais tecnologia, né? Colchão de mola, ele proporciona um pouco mais de conforto, ao mesmo tempo resistência. Não que o espuma seja ruim, mas o colchão de mola, ele tem um leque maior aí de benefícios. Legal. A gente tem, ele tem um mostruário ali, aberto ali, depois a gente chega lá e mostra pra vocês também. E além da mola, na parte de tecido, na parte que tem contato com o corpo, entre aspas, porque o contato acaba sendo muito superficial, porque acaba forrando, né? Colocando lençol. Mas além de mola, assim, qual que é a influência do tecido, assim, na sua opinião ou na sua concepção? É, o tecido, ele tá ligado ao conforto do colchão, né? Existe, por exemplo, modelos de colchão aqui, que é uma malha belga, é um, tem tecidos com alta tecnologia, com viscose de bambu, outros tem aço carbono, que elimina a energia eletroestática do corpo. Isso tudo é composição que tá no tecido dos colchões. Oh, legal. Traz uma característica de mais conforto e mais tecnologia, aço do tecido. Legal. Só que cortar aqui uma coisa, assim, referente, acho que não necessariamente ao tecido, mas, assim, aquela espuma, né? Vamos dizer assim, que todo colchão de mola, ele tem aquele pillow, vamos chamar assim, né? Não sei se é o seu nome. Isso. Tem a diferença, que a gente sente a diferença do nosso pro da Carol, porque o da Carol tem aquele, ele tem o viscogel, né? O nosso, eu acho que é só o viscoelástico, eu não me lembro, mas, assim, a gente sente a diferença na temperatura. Isso. Quando a gente deita no colchão da Carol e quando a gente senta no nosso. O dela parece que é mais fresquinho. Mais fresquinho, né? Tem essa impressão. Isso, é. Isso é uma tecnologia que tem no tecido, no, perdão, na espuma do colchão sorro, que é o da Carol, que ele tem gotículas de gel fundidas na espuma. Olha. É o viscogel. Carol, essa tecnologia, ela abaixa até 3 graus a temperatura ambiente. Top. Então, ela, assim, para os lugares mais quentes, por exemplo, em Dayatuba, um lugar que esquenta muito, a tecnologia dessa espuma vai fazer isso. Ele abaixa até 3 graus a temperatura. No caso do seu, ele tem também uma tecnologia em questão de temperatura, que é no tecido. Ele tem a viscose de bambu no tecido. Ah, entendi. Legal. E tem algum aqui mostruário desse com gel? Tem. Você quer mostrar para a gente? Tem um, tem dois, três. Tem vários. Assim, a gente também consegue mostrar a sensação, pelo menos na câmera, né? Isso. Pode lá mostrar para a gente. E realmente, a gente sente essa diferença, né? Às vezes, a gente não dá valor nessas tecnologias. Por exemplo, assim, você pensa em tecnologia, você pensa em carro, em eletrodoméstico, em eletrônico, mas você pensa no colchão vai ter tecnologia, né? Inclusive, é muito necessária a tecnologia, até porque, que nem o Simão mesmo fala, a gente passa a maior parte do tempo deitado no colchão dormindo, né? Exatamente. Além da tecnologia, ele é o conforto e a saúde, né? Exatamente. Isso. Ó, vamos lá. Eu vou mostrar aqui para vocês. Esse modelo de colchão, CanComfort, da marca King Coil, norte-americana. É uma empresa que tem mais de 120 anos de mercado. Esse colchão é o que tem de mais tecnologia, tanto na espuma, quanto no tecido, a mola também. Tem grandes diferenciais. Esse é um que tem gotículas de gel na espuma, né? Que é o gel infused. Colchão de gel na espuma dele que abaixa a temperatura. Inclusive, tá escrito aqui, ó. Gel infused. E ainda falando, assim, de espuma, né, para o corpo, os colchões de mola tem pessoas que tem essa, às vezes, não tem esse entendimento. Colchão de mola é só mola. Na verdade, não. O colchão de mola, ele vai ter a mola na estrutura, só que em cima das molas, são várias camadas de espuma, de alta tecnologia. Cada uma com uma densidade, seria isso? Isso, exatamente. Cada uma com uma densidade, cada uma com uma proporção de conforto ou de resistência. No caso desse modelo, ele tem o látex natural, que hoje, assim, é a espuma que tem maior tecnologia no mercado. O látex natural, ele é extraído da seringueira, e ele é indeformável. Ele não se deforma. A resiliência dele, o retorno dele é absoluto. Ou seja, um colchão que vai ter uma vida útil muito longa. Muito mais prolongada, exatamente. E aí, isso aumenta o suporte do colchão também. As pessoas que têm um suporte maior num colchão de látex, elas se sentem melhor. O látex, ele distribui melhor o peso do corpo. Hoje, que tem no mercado aí, é o que tem de mais tecnologia. Esse colchão é aquele que tem as molas, que tem a diferença de pressão de mola, ou não? Isso. É o terço central reforçado. O que seria isso? É uma patenteação dessa marca, da King Coil. Nessa região central do colchão, ou seja, no meio do colchão aqui, as molas têm uma bitola 2.2, que hoje é a mais rígida do mercado. Na região da peseira e da cabeceira do colchão, é uma bitola 2.0. Então, esse reforço no terço central, o que ele faz? Ele distribui o peso do corpo de uma maneira uniforme. Até porque o meio do corpo é o lugar mais pesado, né? Exatamente. Por exemplo, quando a gente deita no colchão, essa região dos quadris, a região do meio do corpo, é onde concentra o maior peso. Então, essa região tendo um reforço nas molas, o peso distribui de uma maneira uniforme. Maravilha. Então, ele até mostra aqui, né? Tem um desenho que a pessoa consegue visualizar, fica mais fácil de entender, né? Essa parte aqui no meio deita douradinho, é onde ela é mais reforçada, vamos dizer assim, do que aqui na cabeceira e na peseira, né? E assim, pra quem tem dor na coluna, né? Qual que é o melhor colchão, assim, pra se escolher, né? Assim, tem um mais firme, um mais mole, o que é melhor, assim? É, aí depende muito, assim, do porte físico da pessoa. Pra uma pessoa de um porte médio, que tem algum problema de coluna, a gente indica um colchão intermediário, que seja aí de molas ensacadas ou até mola LFK, que é um conforto intermediário, ou seja, não é aquele colchão que vai ser macio demais e nem rígido demais. Mas é como eu falei no começo, o que vai te responder, o colchão ideal, é o seu corpo. É, tem que fazer o teste. Exatamente. Eu acho que colchão é uma coisa que você não tem como comprar sem ver, né? Eu penso, né? É, é mais difícil, né? Você tem que sentir, né? Você tem que fazer o teste mesmo, né? Você tem que deitar. Se a pessoa já conhece, já compra daquela determinada marca, aí é ok. Mas o legal é sempre você ir até o local e testar mesmo, que você vai saber. Você se sente confortável, né? No colchão, né? É, isso mesmo. O colchão, você tem que provar, não adianta. Tem que provar. Se você não provar... Aproveitar que a gente tá falando de mola, de conforto, né? Ah, sim, é. Aproveitar que ele é aqui, né? Que aí já tem as molas, né? Isso, óbvio. Qual que é a melhor, né? Tipo assim. É, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Aqui são as molas ensacadas, né? É uma maquete de uma mola ensacada, mais tradicionalmente conhecida hoje no mercado. Qual que é o benefício da mola ensacada? Ela traz o alinhamento perfeito da coluna. Ela pega todos os pontos de pressão do corpo. Isso é um benefício, uma característica principal. E outra que já é aí mundialmente conhecida nos colchões de mola ensacada é aquele de quando um lado se mexe... Ah, eu ia falar, o outro não sente. O outro não sente. Exatamente. É uma característica também da mola ensacada. Hoje, os colchões de mola ensacada vai te trazer uma característica um pouco mais macia, dependendo da espumação. Aí nós temos aqui também, ó, a mola LFK. Essa mola LFK, ela também tem as mesmas tecnologias da mola ensacada, ela também traz individualidade de molejo, né? Ela junta aqui, né? Isso. O grande diferencial dela é que ela tem esse reforço aqui, ó. Tem esse fio de aço que reforça ela e deixa ela com uma característica mais firme. Um pouco mais firme. Então talvez isso daí, dependendo da situação, seria um recomendado, por exemplo, pra quem tem problema nas costas, dores nas costas. Também. Dependendo da situação, claro, né? Também, também. Isso, exatamente. Dependendo da situação. Ela também vai ser indicada pra essa pessoa. Normalmente pessoas que têm um porte físico mais pesado. A gente indica a mola LFK por quê? Ela suporta maior peso sem trazer malefício nenhum pro corpo. Legal. Esse daí foi o que ele indicou pra nós quando a gente veio no porte físico mais... Não tô brincando. Mas já meio que respondeu, né? Que a questão também... Vai ser a questão de qual é melhor, né? Tipo, se é o mais macio ou se é o mais firme. Mas aí, pelo que a gente consegue entender, é que vai depender do seu porte físico, se você tem algum problema de coluna, né? Isso, exatamente. O colchão, ele é assim. O colchão, a gente não consegue chegar e falar assim, ó, eu vou te pôr aqui no melhor. Porque é uma coisa pessoal. Melhor colchão é aquele que você vai deitar e vai sentir o seu corpo calçado, vai sentir o seu corpo bem. Esse vai ser o... Pra você vai ser o melhor colchão. É, porque não necessariamente pra um vai ser o mesmo que o pro outro, né? Sim. Exatamente. E uma outra situação, pra uma pessoa idosa, né? Que tem uma dificuldade, às vezes, de movimento, né? Nesse sentido, de levantar, de sair da cama. Existe alguma coisa mais recomendada? Ou tanto faz? Vai depender também, que nem a gente tá falando do teste, né? De chegar e sentir. Não, você pegou num ponto bacana. Na verdade, assim, as pessoas idosas, mas o público em geral, tem essa preocupação. O colchão, quando senta, o colchão deforma na borda. Às vezes, pra amarrar um sapato, pra ficar sentado na cama mesmo, bordas do colchão deformar. A maioria, vamos mostrar aqui pra poder ter uma visão melhor. A maioria dos colchões, a maioria deles tem uma tecnologia chamada head frame. O que seria isso? Uma espuma de alta densidade em toda a borda do colchão. Isso traz mais resistência aqui, ó. Quando a pessoa, por exemplo, senta no colchão, ó. O colchão não afunda, ele não deforma. Ele ficou bem estável. Exatamente. Então, num caso, que nem você perguntou, de uma pessoa idosa sentar na cama, né? Vai com mais cuidado, né? Às vezes, tem uma debilitação física. Então, esses modelos de colchão que tem mais tecnologia, por exemplo, esse, traz esse benefício. Na questão das bordas, tem essa tecnologia head frame. Uma espuma de alta densidade que faz toda a borda do colchão. E acho que uma das mais importantes, que a gente, às vezes, não se atenta, né? Que, assim, os benefícios que o sono... Uma noite bem dormida, né? Uma boa noite de sono, né? É, que o sono traz, né? Então, eu acho que o colchão faz toda a diferença. Você deve receber bastante essa pergunta, né? Sim, agora você chegou no ponto principal. O ponto principal de um colchão. Você investir em um colchão. Porque, assim, a gente costuma até falar com os clientes, a gente não trabalha com um objeto. A gente trabalha com o item mais importante de uma casa. O colchão, pra saúde, ele é essencial. Pra saúde, tanto física, quanto mental. Às vezes, as pessoas têm medo de investir tão alto ou pesado em um colchão por conta de não enxergar. Enxergar o colchão como um objeto. É, porque às vezes você acaba ficando com dó, né? Porque aí você vai lá, você gasta lá, você compra... Claro que tem que ter também. Claro, você gasta uma televisão gigante, uma geladeira Mega Master. Um celular, que hoje qualquer celular... Um celular, exatamente. É, a gente acaba deixando, né, de comprar, investir mesmo. Que é um investimento na saúde, eu acho. É, isso foi uma situação que eu mesmo senti, né? Antes da gente trocar o colchão aqui, né? Foi uma coisa que a gente mesmo ficou... Nossa, colchão realmente não é um colchão bom? Ele não é tão barato, né? Não tem jeito. Mas é por isso que você vai negociando as formas de pagamento, né? Sim, também. Que, inclusive, aqui, né? Aqui o negócio, a negociação é boa aqui com o Simão. Exatamente. E aconteceu isso com a gente mesmo, né? Porque a gente precisa trocar, porque a gente já sentia dor no corpo, né? Sim, eu principalmente. É, e aí a gente falou, vamos trocar, mas e agora, né? Vamos esperar mais um pouquinho. Sempre foi esperando, esperando, só que chegou uma hora que não deve mais. Foi a hora que a gente falou, não, agora tem que trocar, né? A gente precisa, porque é questão da saúde mesmo. Exatamente. Aí tem só um detalhe também importante. Você falou que vocês foram adiando, adiando e adiando. Um dia, por exemplo, sem você comer bem, ou sem você beber bem, você recupera. Mas um dia, assim, você dormir bem, você, às vezes, passa três, quatro dias, você ainda tá recuperando aquele dia que você não dormiu bem. Realmente. Então, assim, pra você ver a proporção que é uma noite de sono mal dormida. Exatamente. Entendeu? Investimento em um colchão super vale a pena. Você não tá, assim, jogando o seu dinheiro fora, entendeu? E mais alguma dica que você queira dar ou que você queira passar pras pessoas na hora deles escolherem o colchão? Olha, a dica principal é, esquece o valor, primeiramente, esquecer o preço do colchão, pensa na sua saúde, no seu corpo, né? Primeiramente é isso. E depois é você deitar em um modelo e você se esparramar. Deita conforme você dorme, de bruxo, de lado, enfim, do jeito que você dorme. Porque aí você vai sentir, o seu corpo vai te responder. Se aquele colchão é bom pra você ou não. Então, essa é uma dica que eu dou pras pessoas que têm, às vezes, um pouco de receio de chegar na loja e deitar, né? Eu queria falar isso, às vezes tem vergonha, né? Porque querendo ou não, até a gente mesmo, você vai sentar, testar o colchão, você deita meio de ladinho, assim, e você fica com vergonha, né? Exatamente. Traz o pijama. Quem for testar o colchão, se for aqui ou se for em outra loja, né? Vai de pijama. Vai de pijama? Uma boa, né? Olha, chega aqui. Eleva na boca. Exatamente. Você vai trocar no banheiro, vai rapidamente. Com certeza. Chega aqui, a gente dá um café, você toma um café, traz seu pijama, você prova o colchão, prova o travesseiro, aí você vai ver o que é melhor pra você. E é isso mesmo, pessoal. Eles sempre oferecem café aqui, mesmo a gente sendo amigo, já praticamente, deles aqui. É verdade, é. A gente sempre é bem atendido. É verdade. E, pessoal, que porventura vir através desse vídeo, procurar você aqui, tem alguma coisa que você pode oferecer pra eles? Com certeza. Além do café? Com certeza, com certeza. Ó, pessoal, vem aqui, procura a gente, fala que viu o vídeo, que gostou, né? Que incentivou pra vocês estarem vindo na loja, a gente tem aqui um cupom de desconto pra vocês de 10%. Isso faz toda a diferença, tá? A gente dá um brinde pra vocês, um presente também. Então vem, só vem que aqui você vai tomar um café, a gente vai conversar. Algum colchão vocês vão se identificar. Maravilha. Então, agradecer você novamente pelo bom atendimento. Eu que agradeço, que é isso pra mim. Por toda essa explicação aí, que é assim, é aquelas dúvidas que a gente tinha. E eu espero também que a gente esteja passando, tirando essas dúvidas das pessoas, né? Com certeza. E que as pessoas possam comprar seu colchão com mais tranquilidade, né não, dona Juliana? É isso aí. E aqui, isso é aquilo que a gente já falou, né? Sempre vem atendido. Mas, ó, se você já chegou até aqui, então já vai lá, não esquece. Deixa o like pra gente, né? Se inscreve no canal se você não estiver inscrito ainda. Ativa as notificações pra ficar sabendo sempre que tiver um vídeo novo. Segue a gente no Instagram também, né? Que lá tem 100 novidades ao ouvir, quase, praticamente. É isso aí. É isso aí, pessoal. E a gente espera vocês para um próximo vídeo e tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto